O primeiro round de uma luta em que o hábito é o Norberto, Jogos Abertos do Interior, na cidade de São Caetano do Sul, no ano de 2009. No corner vermelho, está aí representando a cidade de São Caetano do Sul, Yamaguchi Falcão. No corner azul, representando a cidade de São José dos Campos, Sérgio Dantas. No corner do Yamaguchi, é o Pitu. Ivan de Oliveira, São Caetano. No corner de São José dos Campos, lá no corner azul, é o Cristiano Rocha. Tem mais uma luta aí, que vocês estão vendo, o grande clássico do boxe, nos Jogos Abertos. É o Yamaguchi Falcão. O vermelho. Essa semana vamos postar a luta dos irmãos Falcão. Esquiva Falcão e Yamaguchi Falcão. Quatro lutas por dia, a semana toda. Duas lutas do Esquiva, duas lutas da Yamaguchi, formando quatro lutas num dia. Fazendo assim a semana toda de lutas só deles. Luta dos irmãos, né? Aí depois a gente vai ver, vamos escolher aqui quem tá na vez, dos irmãos. Fazer lutas aí só de irmãos por enquanto. Que aí fica mais fácil de postar, né? Grande trabalho na linha de cintura do Sérgio Dantel, né? Bela luta, hein? Que clássico, hein? Tem vários irmãos lutando no boxe brasileiro, né? Tem aí os irmãos Falcão, né? Yamaguchi e Esquiva. Também temos aí o Cliver e o Adel Santos Gonçalves. Temos aí o José Renato e o Fábio Silva. Tem aí a Graziel Miranda Mogi e o Wesley Souza, o Jesus, o Wesley e o Grazi, né? Também tem aí o Giliard e Jair Paulino. Também tem aí o Raimundo Bonfim e o Lalo Zanbonfim. Nossa, tem o Wallace Moraes e o Fernando Timóteo. Tem aí o Fábio e Flávio Pardinho. Logo, logo nós voltaremos colocando a luta deles todos. Tem dos irmãos aí, o trio aí. Edmilson, Adeilson e André Cruz. Cruz, todos irmãos, né? Três irmãos que lutaram no boxe também. Estaremos passando lutas de todos os irmãos aí daqui pra frente. Depois a gente volta a fazer as lutas profissionais. Que também tem muitos pedidos aqui. Tô separando. E vamos aguardar aqui. Vocês se inscrevendo no canal e pedindo as lutas. A gente vai postando. O canal vai ficando forte. E cada vez a gente coloca mais lutas, né? Boas como essa. Também tem os irmãos lá. A família do Jackson Durões lá. Tem a Elisângela. Né? Também. Tem mais, quem mais tem? Tem mais gente aí. Na hora eu esqueço, mas tem mais irmãos aí sim. Tem mais gente aí. Boa luta, hein? Que clássico, hein? Tem a Maguxa, Falcão de Vermelho e o Sérgio Dantas de Azul. Cidade-sede dos Jogos Abertos do Interior, São Caetano do Sul. No ano de 2009, hein? Há 12 anos atrás. Aí o Norberto, o árbitro, o grande árbitro. O pessoal observando. A luta tá boa. Vai ser uma decisão difícil para os jurados, né? Apesar que a pontuação eletrônica, o que vale é os golpes certeiros, né? Na pontuação eletrônica, onde os jurados apertam o botão juntamente com os outros jurados e a pontuação sai no computador lá. Aí no final dá para saber quem venceu a luta por pontos na pontuação eletrônica. O terceiro e o último round. Vai ficar difícil para os jurados aí, hein? Luta muito equilibrada. Vamos ver aí o final, né? Bela luta, hein? E a Maguchi foi para cima. Agora soltou todos os golpes aí, hein? Velocidade e força. E a Maguchi foi para cima. Que luta, hein, gente? Tá uma ladacal, ó. Tá uma ladacal, ó. Tá uma ladacal, ó. Tá uma ladacal, ó. Tá uma ladada, ó. Tá uma ladada. Tá uma ladada, ó. Boa luta, hein? Parabéns aos dois atletas, os três rounds de boxe mesmo. Muito bom. Está terminando o round, uma decisão difícil, hein? Terminou a luta, parabéns ao João. É o Angústio Falcão, vencedor por 24 a 12, São Caetano do Sul, parabéns ao Sérgio, está em boa luta.